Tem uma palavra que eu gosto muito e diz assim, se estás portanto para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti ou você contra ele, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então depois você vem e faz a tua oferta, é isso mesmo, hoje eu digo e confirmo para você meu irmão e minha irmã, que a chave para a cura é o perdão, eu escrevi isso no meu livro, quer ser feliz, ame e perdoe, a chave para a cura é o perdão, por que será que eu vivo doente padre, por que será que eu estou doente do corpo, da alma, Jesus nos dá a receita de como resolver esta situação, na oração universal, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai que está nos céus, também vos perdoará, que bonito, mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará, a minha pergunta é, quem é que nunca errou? um dia o próprio Jesus disse, atire a primeira pedra, quem não tiver pecado, talvez seja isso que esteja faltando na tua vida hoje meu irmão, reconhecer que você não é o melhor, reconhecer que o seu dinheiro não é tudo, reconhecer que o seu poder, as suas vaidades, a sua autoconfiança, a sua confiança, enfim, tudo isso é um nada diante de Deus, faça a experiência do amor e do perdão e deixe Deus curar você, tirando do teu coração todo trauma, todo ódio, todo rancor que está guardado aí dentro de você e fazendo você sofrer de bobeira, mas padre, essa pessoa me fez muito mal, não importa, se eu fosse levar em consideração algumas pessoas que me fizeram mal, meu Deus do céu, graças a Deus que isso não me tira o sono, porque eu aprendi com a palavra aquilo que o próprio Jesus disse, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltrataram ou pelos que vos maltratam, orai pelos que vos perseguem, essa é a palavra de Deus, deste modo sereis filhos do vosso Pai do céu, pois Deus fez nascer o sol tanto sobre os maus, como sobre os bons. Há uma frase que tem me chamado muito atenção nos últimos dias, traz a luzinha por favor para mim, produção, com a canetinha, atento lá, pega lá Guilherme, que ela está no WhatsApp, não está conseguindo prestar atenção no que eu estou falando aqui, vamos lá, é isso, obrigado, segura aí para mim, fala, é isso, grave isto. Amém. 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 O outro também foi criado por Deus. Deus, às vezes nós olhamos só para nós. A gente só consegue olhar para o nosso umbigo. Deus fez nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Jesus vai dizer, se você ama somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não se esqueça. Você vai colher aquilo que você plantar. Então, peça para Jesus Cristo hoje, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, me alcance essa graça. A graça do perdão. Me alcance a graça de admitir que eu preciso do meu próximo. Que eu preciso abrir o meu coração e a minha mente para as novas atitudes. Que eu admita que eu preciso mudar o meu comportamento. Como nós precisamos mudar o nosso comportamento. A gente se acha tão autossuficiente. A gente gosta tanto de criticar o outro. Olha para o seu umbigo. Olha para você. Me recordo agora a palavra de Deus que diz. Não julgueis para não seres julgados. Não condeneis para não seres condenados. A mesma medida, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Por que você olha o cisco no olho do teu vizinho se você tem uma trave no seu? Diga para Jesus Cristo, Senhor, eu quero. Eu quero te pedir que hoje o Senhor restaure. Que o Senhor renove. Que o Senhor transforme a minha vida profissional. Os meus projetos. Os meus ideais. Os meus sonhos. Cuida de mim, Senhor. Peça. Peça para o Senhor preencher todos os espaços vazios na sua vida. Peça para Ele curar você de todas as feridas, de todo o mal. Peça para Ele curar você, a sua dor, a sua dor de cabeça, o seu pânico, a sua coluna, esse tumor que está aí alojado no seu corpo, essa pressão alta, essa agonia, essa rejeição, essa falta de aceitação das coisas como elas são. Peça. Peça para Ele, para Deus te iluminar, te restaurar, te livrar de todo o mal que te impede de ser feliz. Peça para Ele, o caminho para a cura do corpo e da alma. Peça, peça, peça. Peça o perdão, peça a cura, peça o milagre. Diga assim, Senhor, eu quero traçar esse caminho na minha vida. Esse caminho da cura do meu corpo, da minha alma. Eu te digo, meu irmão, eu te digo, minha irmã, o caminho é pedir para o Senhor te libertar de todo o medo que há em você, que está impedindo você de viver. Peça para Jesus Cristo, Senhor, eu quero, eu necessito da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia na minha vida. Diga isso, colhe a Tua cabeça, feche os Teus olhos, colhe a mão no Teu coração. E vai dizendo para Jesus Cristo, Senhor, eu Te entrego a minha vida nesta noite. Por favor, Jesus, me cura, me liberta, me salva. Me perdoa, Senhor, das minhas fraquezas. Eu sou fraco, você também, todos nós somos. É o seu momento com Jesus Cristo. Você está frente a frente a Jesus Cristo. Não deixa para amanhã, não. Sabe por que você está aí sentado no seu sofá, na frente da televisão agora, assistindo a Rede Vida? Porque Deus te ama. Ele está te dando a oportunidade, neste exato momento, de ser curada, de ser curado, de ser transformado por Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo. É muito bom ser de Jesus Cristo. É muito bom trabalhar. É muito bom fazer sucesso. É muito bom ganhar dinheiro. É muito bom fazer tantas coisas neste mundo, nessa vida. É muito bom viajar para fora. É muito bom tomar um bom vinho. É muito bom morar num bom apartamento, uma boa casa. É muito bom realizar os seus sonhos. Mas é melhor se você faz tudo isso com Jesus Cristo. Aí, Senhor, aí não tem dinheiro que pague. Aí ninguém pode te roubar. Aí ninguém pode tomar o que é teu. Quem tem Jesus Cristo nunca será roubado. Quem tem Jesus Cristo será sempre blindado. Sempre. Eu sempre digo para alguns amigos, quando eu falo, por exemplo, com o neto, não sei se ele está nos assistindo agora, mas sempre mando mensagem para ele, eu digo que Deus te abençoe, que ele te proteja de toda a maldade humana, de toda a inveja, das pessoas que não têm coragem de acordar de madrugada, e de dormir de madrugada e de trabalhar. Quem não tem coragem de trabalhar, inveja os outros, inveja a conquista dos outros. Ontem eu cheguei de madrugada no apartamento e o porteiro disse para mim assim, Padre do céu, como o Senhor trabalha? Desde quando o Senhor está morando aqui, o Senhor só chega de madrugada? Cansado, suado, como é que o Senhor aguenta? E tem pessoas que acham que a gente consegue as coisas assim, do dia para a noite. Não, não é subindo, ou não é fazendo as pessoas de escada que você conquista, mas é colocando Jesus Cristo na sua frente, porque a palavra de Deus é real. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas mais vos serão acrescentadas. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai honrar o teu sonho. Deus vai fazer o seu sonho se tornar realidade. Mas é preciso que você faça a sua parte, porque você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual. Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. É preciso que você dê seu passo. Deus não vai te dar um emprego aí na sua casa, enquanto você fica dormindo até 10, 11 horas da manhã. Deus ajuda quem cedo madruga. Você que está desempregado, se você quer trabalhar, levanta do seu comodismo, levanta da tua cama e vai fazer pelo menos a sua parte. Que Deus vai fazer a parte dele, certamente, porque Deus sempre vai fazer aquilo que você não pode. mas Ele espera que você faça aquilo que você pode. Faça o que é possível você fazer, porque o impossível Ele é especialista em fazer. Senhor, nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos, Senhor. Como o vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. pegue a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do Pai. Vim, e do Espírito Santo. Amém.